Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando, vamos a uma notícia tecnológica que tem a ver com Israel. Esta aqui é bem diferente, Israel planeja fixar sua bandeira na Lua em 2019, escute aqui, a Space Hill anunciou terça-feira 10 de julho de 2018 em uma conferência de imprensa na Israel Aircraft Industries, que a primeira nave espacial israelense a ser enviada para a Lua será lançada em dezembro deste ano, 2018, no SpaceX, pela empresa SpaceX, do empresário Elon Mazak. Um mês antes, ela será transferida para os Estados Unidos e a previsão é que a espaçonave israelense pouse na Lua em 13 de fevereiro de 2019. Só lembrando que apenas três países desembarcaram missões na Lua, os Estados Unidos, a União Soviética e a China recentemente. Israel espera seu quarto país a lançar uma espaçonave em dezembro com a ajuda de um foguete SpaceX Falcon 9. Contudo, ainda não está definida uma data de lançamento específica em dezembro. Levará cerca de dois meses para a espaçonave chegar ao seu destino após o lançamento. A missão não tripulada é um esforço conjunto entre a empresa privada Israel Aerospace Industries e a organização sem fins lucrativos Space Hill. Vamos colocar a bandeira de Israel na Lua, disse Ido Antebbe, que trabalha no projeto espacial. A espaçonave é pequena e inteligente. Seu diâmetro é de dois metros e sua altura é de cerca de um metro e meio. Seu peso é de 600 quilos. Ela deverá pousar na Lua com um peso de 180 quilos. O lançador colocará a espaçonave a 60 mil quilômetros e entrará em órbita elíptica ao redor da Terra. A Space Hill e a Israel Aerospace Industries levantaram 88 milhões de dólares, principalmente de doadores privados, para financiar o projeto nos últimos oito anos. Ao contrário de outras navas espaciais, a nave espacial do Space Hill demorará mais tempo e o objetivo é economizar combustível. A espaçonave ficará em uma órbita elíptica ao redor da Terra até alcançar a Lua. Antebbe declarou, uma vez que a nave espacial chegue ao ponto desejado, será completamente autônoma. Os motores vão parar a sonda, vai pousar em zero e terá um pouso suave. A primeira etapa será colocar uma bandeira israelense na Lua. Durante o pouso, a nave espacial vai fotografar as crateras na zona de aterrissagem e transmitirá vídeo para documentar o momento histórico para Israel. Também medirá o campo magnético da Lua no local de pouso, usando um magnetômetro. A espaçonave completará sua missão na Lua dentro de dois dias. A espaçonave passará por testes finais nos próximos meses para garantir que ela possa sobreviver aos rigores do lançamento, do voo e do pouso. Se ela passar, irá para o espaço de Cabo Canaveral, na Flórida, com uma carga secundária junto com satélites em um foguete SpaceX. O lançamento da primeira espaçonave israelense encherá Israel com 70 anos de orgulho. Quem disse isso foi o presidente da Space, Ilmohis Khan. É uma conquista nacional que nos colocará no mapa espacial no mundo. E se ainda estivermos neste planeta, ou seja, não tiver acontecido o arrebatamento, nós veremos mais este feito maravilhoso de Israel. O relógio de Deus está andando muito rápido. E cada vez mais Israel está se tornando o centro das atenções do mundo. Pode olhar os noticiários, todo dia tem notícia de Israel. E quando a igreja do Senhor for arrebatada, os olhos do mundo inteiro serão focados em Israel. E eles vão sofrer, porque passarão pela angústia de Jacó. E que você não esteja aqui neste planeta para presenciar tudo o que vai acontecer. Mas que esteja presente nas bodas do Cordeiro. Então esta foi mais uma notícia do programa Jesus está voltando. Quando Israel pretende em 2019, o ano que vem, fixar sua bandeira lá na Lua. Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.